As empresas e organizações dependem cada vez mais de trabalhadores nas melhores condições para darem o seu contributo. Que se envolvam e se entusiasmem com o trabalho, gerando ideias criativas e inovadoras, permitindo às empresas e organizações manterem-se ativas num mercado de contexto muito competitivo. Qualquer organização que pretenda crescer deve desenvolver uma política de gestão das pessoas, promotora da sua autonomia e do desenvolvimento das suas competências. Nessa medida, estará a investir no bem-estar dos seus colaboradores, facilitando a produtividade, a relação de confiança entre os diferentes níveis da hierarquia, a motivação e a satisfação com o trabalho, vinculando talento e melhorando o seu desempenho. Nesta medida, a Ordem dos Psicólogos Portugueses disponibiliza um conjunto de informações e materiais gratuitos que ajudam as organizações e os trabalhadores a construir um local de trabalho produtivo e saudável. Estes recursos são adaptados a todas as organizações, independentemente da sua dimensão. Visite o website Mais Produtividade e conheça melhor o valor acrescentado que a Psicologia pode ter junto das empresas e das organizações em geral.